Pega nós, não! Aí vem o Flávio da porta! Vamos levar o Flávio da porta! Espera lá, o Fernando vai filmar! Viu o Flávio da porta do Fernando? Ué, viu o Flávio da porta do Fernando? É a mão, é a mão! Vi. Até a perna, eu perdi a perna! A perna não vai ver o vento! É bom ir no YouTube tudo isso! É ih! Foi nao? Vai, pô! E aí, ih! Fala no céu! Fala pra meu bubu! Deixa! É, tem essa, né? Deixa a porra! É, aí, mira, vai! Deixa a porra! Obrigado.